Um desafio que a gente nunca viveu vai ser uma coisa, mano, sobrenatural, que a gente quer experimentar. Eu não tenho medo de nada. Tem não, né? Ah, mentiroso. Ah, um pouco difícil, hein, gente? O jogo dos casais não é pra qualquer um, não. A gente vai sentir, ah, nessa prova eu acho que ele vai bem e eu vou apostar a aula. A palavra é filhinho. Eu confio 100% cegamente em tudo que ela faz, sério. Confia, 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 esquece. Eu sempre tô certa. Eu, Adriane Galisteu, vou apresentar a nova temporada de Power Couple Brasil.